Fala pessoal, eu sou o Capri, e pra vocês mais um vídeo de Modern Warfare, pessoal, o vídeo de hoje não é nenhuma gameplay comentada ao vivo, não é nenhum vídeo de dicas, mas sim pra falar sobre as notas de atualizações que nós tivemos aí no dia 28 de janeiro. Eu não costumo trazer esse tipo de vídeo, porque eu foco mais nas gameplays e nas dicas, mas eu achei interessante porque eles nerfaram duas armas que estavam aí no meta. Meta, pra quem não sabe, é meio que assim, a tendência que o jogo tem de estar usando aqueles equipamentos que são as melhores armas, os melhores setups pra você estar usando e indo bem no jogo, e eles nerfaram as duas principais armas do jogo, e eu queria estar comentando porque isso pode aí acabar mudando como o jogo vai ser daqui pra frente em quesito das armas, e também buffaram uma arma bem interessante, e eu vou estar falando tudo aqui pra vocês e dando a minha opinião também sobre as notas de atualização. Pra quem quiser saber, ver aí o original, o post, vai estar aí na descrição o post da Infinity Ward sobre as coisas que mudaram. Primeiramente, falando das coisas em geral, né, de playlist, eles adicionaram o Deathmatch Domination, que é uma junção do dominação com o mata-mata, ou seja, além das bandeiras, se você matar, você ganha pontos também pro seu time. Adicionaram o Gunfight personalizado, que pelo que eu entendi, é um Gunfight, né, o atirador que você vai com a sua classe, o que eu achei bem assim, não é a tendência do modo, né, era pra ser um modo mais competitivo, de você, se todo mundo tem a mesma classe, mas enfim, a Shipping 24 barra 7 está de volta, e é isso basicamente que eles adicionaram aí de playlist. Agora vamos aí pros nerfs e buffs, que são os mais interessantes. Primeiramente, a primeira arma que foi nerfada é ela mesmo, meus amigos, a M4 recebeu mais um nerf, e eu fico muito feliz com isso, porque mesmo após todos os nerfs que eles deram, ela ainda continuava sendo a melhor arma, inclusive, cara, se você for num site, que agora eu esqueci, mas eu vou deixar ali na descrição aí o link, pra poder ver os status do jogo, 20% da player base, 20% da base de jogadores jogam com a M4, e 20% é muita, muita coisa mesmo, porque é juntando todos os jogadores do Xbox, PC e PS4, 20% dos jogadores usam a M4, enquanto em segundo lugar, eu acho que tá uma arma com 9%, alguma coisa assim, se eu não me engano é MP5, aí eu posso tá falando errado, mas cara, 20% é muita coisa, então vocês podem ver que a M4 ainda continuava muito dominante, só que com esse nerf, as coisas podem mudar. A primeira coisa que eles fizeram foi diminuir o dano da cabeça, ou seja, os headshots são menos efetivos. E assim, eu não consigo mostrar pra vocês um antes e depois, porque eu não preparei nenhuma coisa desse gênero, mas um usuário no Reddit, chamado aí DarkRanger, e eu vou tá deixando aí o post dele na descrição, ele fez alguns testes, e assim, a gente pode ter algumas dúvidas se esses testes são realmente corretos, mas eu resolvi colocar aqui pra vocês mais com curiosidade, porque tem chance mesmo de ele ter feito o teste 100% corretamente, e isso ser efetivo, então vocês tem um pouco mais de base concreta do que aconteceu. Segundo ele, cara, os tiros na cabeça acabou sendo diminuído aí pra dois tiros necessários, pra poder salvar uma bala no alcance de 4 e 5 tiros. Explicando melhor pra vocês, antes do patch, você tinha um alcance de 4 tiros, se você acertasse um headshot nesse alcance de 4 tiros, você só ia precisar de mais 2 tiros, totalizando 3, pra poder matar o inimigo, sendo esses dois aí no corpo, em qualquer lugar do corpo, não precisa ser na cabeça. Agora, com esse nerf, você vai precisar de 2 tiros na cabeça, pra poder diminuir em 1 tiro nesses alcances, então no alcance de 4 tiros, você precisaria de 2 tiros na cabeça e mais 1 tiro em qualquer lugar do corpo, pra poder tá matando com 1 tiro a menos, e isso faz a diferença, cara. Principalmente porque a M4 tinha muitos momentos que você era simplesmente explodido, por conta do multiplicador da cabeça dela ser muito forte. Desde a beta isso acontece, eu sempre bato nessa tecla, que assim, o tempo pra matar do MW não é tão rápido assim quanto as pessoas acham, o problema mesmo são algumas armas que tem multiplicador na cabeça absurdamente altas, e a M4 é uma delas. Então no alcance de 4 e 5 tiros, você vai tá precisando de 1 headshot a mais, pra poder tá matando o inimigo com menos tiro, acho isso totalmente justo, se o cara tem uma mira boa, ele ainda vai conseguir dar mais 1 tiro na cabeça, e não vai ter aquelas situações que o cara, sem querer, acerta um tiro na tua cabeça e te explode. Outro nerf que eles fizeram, esse aqui eu já não sei se vai mudar muita coisa, é que eles diminuíram aí no alcance de 4 tiros da M4, diminuindo por 3 metros, mais ou menos, segundo aí o usuário do Reddit. Mas no geral, eles aí diminuíram o alcance de 4 tiros da M4. Isso não vai fazer tanta diferença, porque o alcance de 4 tiros dela já é muito bom, você tem acessórios pra poder aumentar, como todos os canos e também o supressor monolítico, e ela atira bem rápido, então um tiro a mais não vai fazer tanta diferença. Mas ainda assim, é um nerf. E outra coisa que tem que ser notada aqui, é que, segundo o usuário do Reddit, a munição 9mm e a outra munição que você tem lá, que é Socon, ou alguma coisa assim o nome dela, que você tem aí 10 balas no pente, ela tem um dano absurdo, elas não foram mexidas, então o dano e o alcance delas continuam igual. O que foi nerfado foi a munição 5.56 padrão da M4, beleza? Esse nerf eu achei muito bom, acho que vai fazer diferença sim, e acho bem provável que a Han 7 e aquilo tomem aí o posto da M4 com esses nerfs, principalmente a Han 7, que estatisticamente já era melhor que a M4, mas ainda o pessoal preferia usar ela, só que agora eu acho que a Han 7 vai dominar bastante os lobs. E a próxima arma que nerfaram, que também é uma das mais usadas, se eu não me engano a segunda mais usada, e no competitivo todo mundo usa também, é a MP5, nossa queridíssima MP5, e eu achei o nerf dela bem justo. A primeira coisa que fizeram foi diminuir o multiplicador da cabeça, que é uma coisa que eu bato nessa tecla desde a beta do jogo. A MP5 tinha um dano na cabeça absurdo, você matava com dois tiros, um na cabeça e um no corpo, você conseguia matar o inimigo de perto, você era explodido, eu tenho certeza que já tiveram várias situações, que você acabou morrendo desse jeito, era muito forte mesmo, uma SMG tão multiplicador na cabeça, tão grande e absurdo como esse, ainda mais a MP5 que atira super rápido, então era muito rápido para você morrer, se um tiro pegasse na cabeça. O que fizeram foi basicamente igual da M4, eles diminuíram aí o dano da cabeça, então em todos os alcances, nesse caso, você vai precisar de um tiro a mais na cabeça, para poder estar diminuindo a quantidade de tiros para matar. E a mesma coisa que eu expliquei da M4, antigamente no alcance de três tiros, você dava um tiro na cabeça e um no corpo, você matava, agora no alcance de três tiros, você vai precisar dar dois tiros na cabeça, para poder matar com um tiro a menos, nesse alcance e por aí vai indo. Outra coisa que eles nerfaram, é a munição de 10mm, para quem não sabia, a M4 tinha uma conversão lá para 10mm, e isso aumentava o alcance dela, e eles falaram que diminuíram o alcance. Segundo o usuário no Reddit, eles aí diminuíram dois metros do alcance de três tiros, então acaba fazendo com que ela não fique mais tão valiosa, comparado a 9mm, porque as de 10mm você perde aí cadência de tiros, então, e você também tem a alimentação de você não ter 45 balas no pente, como você pode colocar aqui o carregador estendido da MP5, então no fim das contas, acaba ficando bem melhor você usar aí, a munição de 9mm da MP5, inclusive no meu vídeo de top 5 class, eu recomendei a de 10mm, porque era um boost bem legal aí no seu alcance, e agora eu não sei se vale mais tanto a pena, provavelmente eu vou refazer aquele vídeo, para essa atualização, mas é basicamente isso, diminuir o dano na cabeça, e diminuir aí o alcance, que a munição de 10mm dá para a MP5. Agora a próxima arma que foi nerfada, não é bem uma nerf, foi mais um ajuste mesmo, que foi a besta, o Crossbow, a última arma que foi lançada, porque antigamente você conseguia destruir aí, os streaks aéreos, com apenas 3 flechas de termita, isso mesmo, ela era bem melhor que qualquer launcher do jogo, e aí eles ajustaram, então agora você precisa de 5 flechas, para quebrar um VTOL, e 6 para pegar o Support Hillel, que é aquele helicóptero grande, que é tipo o Pavillon, e o Chopper Gunner também, para você poder quebrar isso, vai demorar um pouco mais, o que é certo. E agora a última coisa aqui da nossa lista, é um buff na M13, essa arma que é muito querida por muita gente, por mais que ela não seja muito boa, e fizeram uns buffs bem interessantes, primeiramente aumentaram o alcance, eles diminuíram o recuo horizontal, e deram aí também, um pouco mais de dano, nos tiros na cabeça, vai aumentar a efetividade. Segundo o usuário do Reddit, eles aumentaram ali o alcance dos 5 tiros, por 6 metros, o que é um alcance assim, um aumento bem sólido, isso realmente vai fazer muita diferença, melhoraram também o recuo horizontal, num jeito muito bom, é muito mais fácil controlar, e cara, eu acho que isso vai fazer a M13, subir bastante o patamar, porque ela não era uma arma tão ruim, mas o que fazia ela não ser tão competitiva, é porque ela não tinha um alcance tão legal. E agora com esse alcance de 5 tiros aumentado, e a cadência de tiro delas que é bem rápida, eu acho que vai dar pra fazer uma diferença. Além disso, o recuo, né, porque ela tinha um recuo horizontal bem chatinho, ela começava indo pra cima, e depois pulava na diagonal da direita, e era bem chato de controlar, porque não é um recuo muito intuitivo. A gente tem que testar, com certeza vou fazer um vídeo aí pra vocês, mas é interessante ver eles bufando a M13, o Marminha aqui, eu acho ela bem da hora, bem estilosa, só que infelizmente ela era bem fraca, e não competitiva. Se você já testou, deixa aí nos comentários o que você está achando da M13. Mas é isso que eles fizeram, além disso falaram que melhoraram o spawn da Shipman, mas pelo que eu ouvi a rapaziada falando no meu Twitter, não mudou nada, ainda tá aquela doideira de gente nascendo na tua frente, mas Shipman também é um mapa bem difícil de balancear, ainda mais com as mudanças que eles fizeram, abrindo os containers, enfim, isso é papo pra outro vídeo. Espero que você tenha curtido o vídeo, espero que tenha ficado bem informativo, como eu falei, todos os links vão estar na descrição, não esquece de dar uma checada, e também me falem aí o que vocês acharam, se vocês já jogaram com essas armas, MP5, M4, M13, se elas ainda continuam boas ou não. Eu acredito que a MP5 ainda vai continuar muito dominante, melhor a SMG. A M4 vai perder um pouco de lugar pra Han 7, mas ainda deve ser uma arma boa, e a M13 deve subir um pouquinho aí no patamar, mas não acho que ela vai ser a melhor assalte do jogo, de longe, porque ela ainda tem outros pontos negativos. Mas é isso, se curtiu o vídeo, deixe seu like, se não conhece o canal, se inscreveu, valeu, falou, é nóis. E aí